O Pelé, ele fazia parte da nossa vida, assim, então, não pode se parar, né? Foi de boa curtir, mas na memória dele, né? Memória é pra ele, o Pelé no morro. O Pelé no morro. O meu Deus, o Pelé no morro. Eu tentava chegar em, mas não conseguia ver ninguém. As coisas boas para a comunidade, eu e eu mesmo, eu recentei minha filha, e ela foi muito bom para mim, e eles me ajudaram, e eles me ajudaram, e eles me ajudaram, e eles me ajudaram, e isso é um grande choque. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A gente não critica quando está aqui Quando passa tudo essas coisas É difícil estar lejos Além disso, na verdade, não sabia ninguém Só colocaste um mensagem no Instagram Não quisiste dizer ninguém Para que não corria a peligro a sua participação e a sua companhia Não, eu só queria jogar Era o orgulho que eu tinha na seleção E me pediu a minha mãe que me quede Que esteja com meus companheiros E que ganhamos o partido Eu sabia que...